Qual o maior planeta do universo? Bom, é difícil dizer com certeza. Existem centenas de milhares de mundos alienígenas apenas em nossa galáxia. Existem ao todo 100 a 400 bilhões de estrelas na Via Láctea. Fazendo as contas, podemos então dizer que a Via Láctea tem em média entre 800 bilhões e 3,2 trilhões de planetas. Com algumas estimativas colocando esse número em 8 trilhões. E algum desses planetas podem ser bem pequenos, como Kepler-37b, que é ainda menor que o planeta Mercúrio. Mas alguns deles são inimaginavelmente grandes. E é muito difícil dizer com certeza qual deles é o maior. No entanto, acreditamos que alguns planetas gigantes localizados a milhares de anos-luz de distância podem estar entre os maiores já encontrados até hoje. Mas por que eles são tão grandes? Vamos descobrir! Descobrir o tamanho de um exoplaneta não é uma tarefa fácil. E pior, esses mundos estão extremamente distantes de nós. E além das enormes distâncias envolvidas, podem existir muitas dúvidas e erros nas medições. Vale ressaltar que o que é mais levado em consideração é sua massa e raio, e não o diâmetro do planeta. Mas com a evolução da tecnologia, podemos descartar alguns erros cometidos no passado e medir com precisão o tamanho de alguns desses mundos distantes. Sabemos que quanto mais material, como gases e rochas, se juntam em um aglomerado, mais eles crescem e dão forma a um planeta, graças à força da gravidade. Mas alguns planetas se beneficiam mais, juntando muitos gases para atingir tamanhos gigantes. Esses planetas são os gigantes gasosos. Júpiter é um exemplo disso, considerado como o maior planeta do nosso sistema solar, e é feito mais ou menos das mesmas coisas que o Sol. O gigante gasoso pesa mais que o dobro de todos os outros planetas do sistema solar combinados. Júpiter possui 315 vezes a massa da Terra, sendo 11 vezes maior do que o nosso planeta. Cerca de 1.300 terras caberiam no planeta. De acordo com medições feitas, Júpiter possui um diâmetro de 140 mil quilômetros. Graças ao seu tamanho gigantesco e grande atração gravitacional, ele mantém 92 luas confirmadas em órbita. A atmosfera de Júpiter é composta basicamente por hidrogênio e hélio e com uma característica única, a Grande Mancha Vermelha. Uma tempestade gigante que sozinha já é maior que a Terra. Ela está ativa há mais de 300 anos e com ventos que se movem a mais de 400 quilômetros por hora. Júpiter é também um planeta muito frio, com temperaturas médias de menos 180 graus Celsius. Júpiter é realmente impressionante em termos de tamanho, mas não chega nem perto dos maiores planetas descobertos até hoje. O exoplaneta chamado de Kepler-1647b está localizado a 3.700 anos-luz de distância, na constelação de Cisne. Esse é um gigante azul exuberante que já detém o título de maior exoplaneta orbitando duas estrelas. Os planetas que orbitam duas estrelas são chamados de planetas circumbinários e são uma classe muito rara de ser encontrada. O gigante gasoso azul tem massa e raio quase idênticos aos de Júpiter, com 1,5 vezes a massa de Júpiter e aproximadamente 1 raio de Júpiter. O diâmetro do planeta foi estimado em 151.560 quilômetros, que é quase 12 vezes o tamanho da Terra. O planeta leva um pouco mais de 3 anos para orbitar suas estrelas hospedeiras, o período mais longo de qualquer exoplaneta em trânsito encontrado até agora. O planeta também está muito mais longe de suas estrelas do que qualquer outro planeta circumbinário, quebrando a tendência dos planetas circumbinários de terem órbitas próximas. Curiosamente, o planeta se encontra dentro da zona habitável das estrelas. Entretanto, assim como Júpiter, Kepler-1647b é um gigante gasoso, tornando-o improvável que o planeta hospede vida. No entanto, se o planeta tiver luas grandes, elas poderiam ser adequadas para a vida, mas apenas em teoria. Na verdade, nenhum dos exoplanetas dessa lista pode nos dar esperanças de haver vida, afinal, não se procura por vida em gigantes gasosos, certo? É certo, e outro exemplo disso é o planeta chamado de HD-20945-8b, mais facilmente conhecido como Osíris. Ele é um exoplaneta localizado a 150 anos-luz da Terra, na constelação de Pegasus. Ele foi descoberto em 1999, quando transitava pela sua estrela hospedeira, uma estrela muito parecida com o nosso Sol, chamada de HD-209458. Um fato interessante é que esse gigante gasoso é o único exoplaneta fora do Sistema Solar em que sua atmosfera foi estudada com precisão através da técnica de espectroscopia. Esta técnica permite aos cientistas descobrir a composição da atmosfera de um planeta, através da emissão e absorção de luz. O que nos levou a descobrir que havia oxigênio e carbono em sua atmosfera. O planeta possui uma massa de 0,69 massas de Júpiter, enquanto seu raio é estimado em aproximadamente 1,38 vezes o raio de Júpiter. Com base nesses dados, o planeta teria um diâmetro de 159.371 quilômetros. Embora o planeta seja um pouco menos massivo que Júpiter, ele possui 220 vezes a massa da Terra. Osíris está separado por apenas 7 milhões de quilômetros de sua estrela, 8 vezes mais próximo que Mercúrio está do Sol. E suas temperaturas seriam superiores a 5.700 graus Celsius. Neste caso, o planeta é considerado um Júpiter quente, que é um planeta gasoso semelhante a Júpiter, mas que está bem perto de sua estrela. Outra característica interessante de Osíris é que ele possui uma atmosfera estendida, que está sendo arrancada pela intensa radiação da estrela hospedeira. Isso cria uma cauda de gás semelhante a um cometa atrás do planeta, enquanto ele orbita a estrela. Falando de Júpiter esquentes, o exoplaneta negro TRES-2b se encaixa certinho nesta lista, já que ele está localizado a um pouco mais de 4,8 milhões de quilômetros da estrela, o que acaba aquecendo sua atmosfera a temperaturas ligeiramente superiores a 980 graus Celsius. A sua estrela é chamada de TRES-2, que é uma anã amarela com um tamanho parecido com o Sol. Uma característica que você pode notar de longe neste exoplaneta é o fato dele ser muito escuro. De fato, ele é considerado o exoplaneta mais escuro descoberto no universo, refletindo menos de 1% de qualquer luz que o atinja. O gigante gasoso está localizado a 750 anos-luz da Terra, na constelação de Draco. Algumas pesquisas revelam que o planeta na verdade não é tão escuro assim. O calor escaldante gerado emitiria um leve brilho vermelho na atmosfera, como brasas na fogueira. O planeta é um pouco maior que Júpiter, com um diâmetro de 174 mil quilômetros, 13 vezes maior que a Terra. Sua massa foi estimada em 1,2 vezes a massa de Júpiter, em um raio de 1,27 vezes o de Júpiter. Os cientistas ainda não sabem o porquê o planeta é tão escuro e não reflete quase nada de luz. Mas algumas teorias sugerem que pode existir algum componente químico na atmosfera que acaba absorvendo a luz em vez de refleti-la, mas em grande quantidade. Este objeto não é apenas extremo para qualquer ser vivo. Qualquer coisa que se encontre em suas proximidades pode ser fatal. Apesar de suas dimensões, ele não se qualifica como o maior já encontrado no espaço. Há cerca de 1.466 anos-luz de distância, se localiza um planeta chamado de Kepler-6b. O exoplaneta foi descoberto pelo telescópio espacial Kepler em 2009, que foi projetado especificamente para procurar exoplanetas usando o método de trânsito. O planeta orbita uma estrela do tipo G, muito parecida com o Sol, mas um pouco maior. Kepler-9b leva 3,2 dias para completar uma órbita em torno de sua estrela e está a 0,046 unidades astronômicas dela. Isso se traduz em apenas 6,9 milhões de quilômetros de distância. Isso é quase 10 vezes mais perto de sua estrela do que Mercúrio está do Sol. Kepler-6b é um exoplaneta gigante gasoso semelhante a Júpiter em nosso sistema solar, no entanto, sendo muito maior, com um tamanho estimado em 182.325 quilômetros. Esse tamanho é 14 vezes maior que a Terra. Ele tem um raio de cerca de 1,3 vezes o de Júpiter, tornando-o ligeiramente maior. Porém, não é tão massivo assim, com apenas 0,66 vezes a massa de Júpiter. Kepler-6b foi estudado por suas propriedades atmosféricas. As observações sugerem que ele tem uma temperatura alta, potencialmente superior a 2.000 graus Celsius. Este calor extremo é devido à sua proximidade com sua estrela hospedeira, o que o levou a inchar para 2 terços da massa de Júpiter, sendo, portanto, considerado um Júpiter quente. O planeta está constantemente sendo bombardeado por enormes quantidades de radiação vindas da estrela. Embora informações detalhadas sobre a atmosfera de Kepler-6b sejam limitadas, estudos sugeriram a presença de uma atmosfera dominada por hidrogênio. As temperaturas extremas e a proximidade de sua estrela hospedeira provavelmente resultam em uma atmosfera dinâmica e potencialmente exótica. A partir de agora, fica difícil dizer qual é o maior planeta vencedor desta competição. Já que existem muitos candidatos que eventualmente podem tomar o posto de gigante planetário. No entanto, alguns deles são suspeitos de serem anãs marrons e não planetas de fato. Além disso, alguns exoplanetas costumam ser muito quentes e, portanto, têm atmosferas extremamente inchadas e densidades aparentemente muito baixas. Comparar seus diâmetros com o de um planeta frio como Júpiter é extremamente complicado. Conforme progredimos e melhoramos nossos instrumentos com o tempo, o maior planeta, seja ele qual for, irá aparecer. O planeta que acreditamos está dentre os maiores no universo é chamado de TRES-4. O exoplaneta TRES-4 é classificado como Júpiter quente, pois fica a uma distância muito próxima de sua estrela-mãe. O exoplaneta está localizado a uma distância de cerca de 1.400 anos-luz da Terra, na constelação de Hércules. TRES-4 tem um diâmetro muito maior que o de Júpiter, com incríveis 234 mil quilômetros. Em comparação, nossa Terra se parece apenas como uma bolinha de gude. Apesar de ter quase o dobro do tamanho de Júpiter, ele tem menos massa do que o gigante gasoso do Sistema Solar, com apenas 0,98 massas de Júpiter. No entanto, seu raio é consideravelmente maior que o de Júpiter, com 1,61 vezes o raio de Júpiter. Não se sabe o porquê é tão grande e pouco denso, nem mesmo se sabe o porquê ele orbita tão perto de sua estrela. Pouco mais de 7 milhões de quilômetros. Uma estrela que, aliás, é quatro vezes mais luminosa que o nosso Sol. Não surpreende, então, que a temperatura nesse gigante gasoso seja de cerca de 1.500 graus Celsius. TRES-4 completa uma órbita num período de três dias e meio. Desta forma, um ano neste planeta é mais curto que uma semana na Terra. Planetas como o TRES-4 são um grande mistério para a ciência atual, já que os modelos científicos que explicam o tamanho de planetas gigantes e superaquecidos não se aplicam a esse mundo, já que pela sua massa, o planeta deveria ser muito menor. A estrela-mãe do TRES-4 também é incomum, pois tem aproximadamente a mesma idade do nosso Sol, mas está muito mais avançada em sua história evolutiva. Astrônomos acreditam que, por ela ser mais massiva, acaba evoluindo mais rápido. Chamada de GSC-02620-00648, ela é classificada como uma sub-gigante e está a caminho de se tornar uma gigante vermelha. Quando isso ocorrer daqui a bilhões de anos, o TRES-4, que se encontra em suas proximidades, será consumido e desaparecerá da existência. O Universo realmente impressiona quando nos referimos em tamanho das coisas. De vez em quando, astrônomos descobrem objetos espaciais incompreensíveis que ampliam nossa imaginação limitada do lugar onde moramos. Levou anos para descobrir os mais de 5 mil exoplanetas do cosmos. Talvez, uma hora ou outra, possa aparecer um planeta gigante muito maior, que irá tomar o posto de gigante planetário. Galera, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, então deixa o seu like e se inscreve no canal, afinal ajuda bastante e não custa nada. Obrigado por toda a atenção e até a próxima! Tchau!